Fala Fiel, fala nação corintiana, uma notícia bombástica aí nesta tarde de segunda-feira Gabigol suspenso por dois anos hein Fiel A informação que saiu aí nos principais jornais de notícia está alegando que teve um exame antidoping surpresa lá no CT do Flamengo e Gabigol ali teve algumas ações dificultando a realização desse exame entregou o potinho do exame aberto, demorou para fazer o exame foi almoçar primeiro, depois voltou para realizar o exame não realizando no horário que estava previsto algumas ações ali desencadearam uma investigação e alegando que Gabigol estava dificultando a coleta desse exame ele tomou uma pena aí de dois anos sem jogar futebol eu não acho que o Gabigol vá ficar dois anos fora do futebol ele deve pegar aí seis meses, um ano, se pegar alguma coisa a gente vai ver aqui as informações dos principais canais de notícia se inscreve aí no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Notícia urgente hein Gabigol é punido por dois anos de suspensão por tentar fraudar um exame antidoping sim, ele está punido até 8 de abril de 2025 ué, mas não são dois anos Chico? eu vou te explicar tintim por tintim e dos efeitos práticos disso dentro do campo especialmente chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos atualizando para a galera aí que está meio sem saber para onde ir, o que fazer como assim Gabigol suspenso por dois anos, mas podendo jogar a partir de 2025 como assim o jogador, camisa 10 do Flamengo não vai jogar até o ano que vem? então gente, a questão é o seguinte o Gabigol, ele foi punido pelo Tribunal de Justiça Antidopagem por dois anos, dois anos de suspensão por, segundo o Tribunal, tentar fraudar um exame antidoping isso aconteceu no dia 8 de abril de 2023 só que o curioso nessa história toda é que, exatamente porque o Tribunal Antidopagem ele não é um STJD que envolve apenas casos do futebol ou como tem os tribunais de outras modalidades o Tribunal Antidopagem aqui do Brasil, ele reúne todas as modalidades esportivas então muitas vezes, a nossa justiça que já é morosa, já é demorada em vários aspectos nesse caso, ela também enfrenta os seus processos o Gabigol acabou sendo denunciado, denunciado por isso por, segundo os oficiais de coleta do exame antidoping lá em abril, ele foi denunciado em dezembro agora, no finalzinho do mês de dezembro e aí aconteceu todo o processo até chegar num julgamento o julgamento então que definiu a punição de dois anos do Gabigol como o Tribunal entende, e existe isso dentro do controle brasileiro do Código Brasileiro, melhor dizendo, de justiça antidopagem prevê que se houver uma demora no processo demora esta não causada pelo atleta ele não pode ser penalizado por isso e aí por isso se inicia a punição a partir da coleta ou seja, esses dois anos começam a contar a partir do dia 8 de abril de 2023 finalizando no dia 8 de abril de 2025 ou seja, a partir de abril de 2025 o Gabigol poderá retomar a sua profissão o seu desenvolver aí como jogador profissional ainda cabe recurso e a partir de agora o jogador e o Flamengo que está dando todo o apoio jurídico ao atleta pela nota que o Flamengo acabou de emitir dizendo que vai dar todo o suporte para ele a gente ainda não sabe os meandros dessa história no seguinte sentido o Gabigol tem contrato até o fim de 2024 com o Flamengo e ainda não renovou com o clube carioca será que por conta disso o Flamengo vai renovar com o Gabigol automaticamente para que quando ele puder voltar a jogar ele volte a jogar no Flamengo ou simplesmente vai abrir mão do atleta podendo ele assinar um pré-contrato com qualquer outro clube mesmo podendo jogar apenas em abril do ano que vem o grande lance é que ele não pode sequer frequentar as dependências do centro de treinamentos do Ninho do Urubu do Flamengo ele não pode treinar e vai precisar manter a sua atividade física enfim, para quando poder voltar a jogar agora o Flamengo, como eu disse os seus advogados e o jogador vão tentar um último recurso na Suíça na corte arbitral do esporte tentando, obviamente, argumentar com a sua defesa porque inclusive o teste do Gabigol deu um negativo mas tem várias situações, várias nuances aí no controle antidopagem eu quando fiz a minha pós-graduação lá logo depois que me formei tive palestras relacionadas a isso é um tema espinhoso é um tema que a gente não aborda muito porque envolve normalmente outras modalidades não o futebol nem sempre está presente no futebol mas a gente teve alguns casos recentes aí o próprio Paolo Guerreiro foi um caso bem célebre aí de jogador de doping porque às vezes tem aquelas substâncias que você, o jogador muitas vezes tem na sua rotina do dia a dia mas aí não pode usar porque isso pode ter um benefício enfim, esportivo eu estava ouvindo uma especialista que ela disse que o controle de antidopagem ele é meio curioso a dipirona, por exemplo a novalgina ela pode dar dois anos de punição enquanto que a cocaína que é uma droga social três meses e se o jogador se prontificar inclusive a fazer testes regulares pode diminuir para um mês vejam que loucura mas é, são essas nuances assim desse código que a gente não está normalmente acostumado inclusive eu estou aqui depois de ler muito sobre o caso para poder passar as informações corretas para vocês bom, o fato é o Gabigol agora vai tentar na FIFA esse argumento, esse recurso de que ele não testou positivo e de que ele precisa voltar a jogar basicamente isso por que ele foi punido então, Chico se o teste deu negativo? porque os oficiais de coleta relatam um descaso do jogador descaso do jogador na hora do exame vale lembrar um exame surpresa isso é muito comum no controle antidopagem do Brasil em várias modalidades eles chamam de off-road uma coisa assim por exemplo você tem muitas vezes o teste surpresa fora de competição porque assim quando começa a competição vamos lá começa uma olimpíada um pré-olímpico e tal os atletas eles estão limpos digamos assim eles não podem ter nenhuma substância indevida no corpo mas muitas vezes no treinamento alguns atletas utilizam de alguns recursos que não são considerados legais legítimos e aí muitas vezes esse controle de antidopagem ele faz essas visitas nos clubes nos CTs nos QGs e tal desses atletas para fazer o teste surpresa ao fazer esse teste surpresa existem vários procedimentos a serem adotados para que a coleta seja a mais digamos assim legítima possível inclusive gente é uma coisa assim meio doida assim o oficial de coleta ele precisa ver precisa ver a urina saindo do órgão para entrar no vaso coletor que é o frasquinho aqui ele precisa ver porque já houve casos de você enfim burlar isso de várias maneiras você entra num banheiro fechado se fecha pega um outro pega uma urina de outra pessoa isso já aconteceu então existe todo um rigor nesse sentido do oficial de coleta ele precisar ver exatamente o que aconteceu e aí nesse dia 8 de abril de tudo que eu li me leva a crer que o Gabigol foi digamos assim meio moleque na parada toda porque todos os jogadores do Flamengo fizeram o teste antes do treino às 10 da manhã o Gabigol não quis fazer aconteceu o treino e aí depois do treino depois do treino os caras estavam esperando o Gabigol para que ele fizesse ele simplesmente ignorou todo mundo e foi almoçar quando os jogadores os oficiais lá estão esperando para ele fazer a coleta eles relatam inclusive um desrespeito do jogador com esses oficiais e aí estou aqui não estou julgando estou falando do relato dos oficiais que inclusive estava no processo depois ele pega o frasco sem autorização e devolve o frasco sem a tampa sendo que um dos procedimentos é entregar o vaso fechado assim foi uma série de circunstâncias que fizeram com que os oficiais de coleta pensassem o seguinte caramba esse cara desrespeitou o exame e tentou fraudar de alguma forma esse exame antidoping mesmo o exame dando negativo inclusive o de sangue que o jogador faz para comprovar que ele não tinha nenhum problema em relação a isso todo essa digamos assim esse tratamento esse erro de procedimento do jogador acabou entrando no processo aí assim agora vou fazer a minha leitura do caso é óbvio que por uma digamos intransigência ou por uma rebeldia do jogador é óbvio que eu não vou imaginar que o correto seria dois anos de punição para o jogador ficar sem poder treinar e jogar por conta disso ainda mais que o exame deu negativo uma especialista também me falou o seguinte que na lei normal na lei brasileira você parte da presunção de inocência todo mundo é inocente até que se prove o contrário certo no caso do doping é exatamente o contrário eles já partem do pressuposto de culpa de que o cara é culpado e aí eles vão tentar ver atenuantes para tentar ver o quanto ele tem de intenção nessa culpa mesmo vejam só que o exame tenha dado negativo por conta de tudo que ele fez naquele dia isso gerou uma denúncia o grande lance é gerou uma denúncia cara sete meses oito meses depois e aí o processo demorou tanto que agora só a gente teve a definição nesse julgamento e aí dois anos sendo que começa a contar do início lá da coleta dia oito de abril ou seja se lá no CAS na corte arbitral do esporte os advogados do Gabigol conseguirem diminuir essa pena para um ano vamos supor o Gabigol está liberado semana que vem eu só não sei quanto tempo isso vai demorar não temos ainda informação de quanto tempo demora esse recurso no CAS mas eu acredito que não demore muito não apenas em alguns dias aí a gente já deve ter uma resposta mas também também é bom que se diga pelo que alguns especialistas disseram esse tempo pode ser aumentado então daqui a pouco ele vai tentar um recurso e os caras pensam não dois anos está muito pouco porque começou a contar já ele já perdeu um ano ele jogou durante esse um ano então vamos dar lembrando que essa punição ela prevê até quatro anos então eles podem dar três quatro anos e aí ele não voltar em 25 ele tem que voltar em 26 ou 27 o Gabigol sempre chama atenção claro que qualquer jogador brasileiro mundial geraria uma notícia por conta disso mas a gente está falando de um cara que é o camisa 10 do Flamengo que está envolvido em várias tentativas de contratações aí recentes pelo Corinthians sondagem do Palmeiras sem renovar com o Flamengo então ele mexe com todo o espectro do futebol e agora se for confirmado que ele não pode jogar até 2025 realmente complicou demais a vida do Gabigol ele já está suspenso por dois anos ele está suspenso por dois anos o Flamengo vai recorrer ou pode reduzir ou pode se manter ou pode aumentar dependendo do que o caso decidir e ele tem um contrato para renovar com o Flamengo ou então a perspectiva de uma saída para uma outra equipe como é que isso vai ser tratado como é que isso vai ser observado vai ser enxergado tem muita coisa e não é só a suspensão tem muita coisa dentro da suspensão que precisa ser abordada é um tema muito delicado muito difícil de ser abordado e a gente espera que eu esperava que o Gabigol tivesse uma solução melhor do que essa o Flamengo também o clube foi muito surpreendido pelo que aconteceu o Pedro Henrique Torre nosso repórter trouxe a informação que ele já não treina já a partir de amanhã já não pode ele não pode ir ao centro de treinamento não pode frequentar o clube e a nota do Flamengo mostra essa surpresa do clube com respeito a essa punição chama muita atenção é difícil é difícil porque as coisas caminham no Brasil para que as coisas tenham bastante retidão tudo seja feito de maneira correta eu espero que o Gabigol consiga porque não tem comprovação de doping não tem o material que ele cedeu não estava com algum problema foi a fórmula como foi foi feita a chegada como é que o processo foi feito até ele ceder o material ele demorou para ceder o material e até por isso que a votação foi dividida foi 5 a 4 é então a gente tem que tem que esperar para ver o que vai acontecer na corte arbitral do esporte e demora um pouquinho não é tão rápido assim não e aí Mauro eu achei que a grande bomba do dia para a gente discutir aqui seriam as lágrimas do Vinícius Júnior que realmente foi muito emocionante ali naquele momento mas aí tivemos essa granada estourando aqui é verdade um abraço um abraço para você Edu Pascoal abençoadozinho por sorte dele no momento isso aí já está já tem um ano cumprido porque isso vem lá do dia que fez a coleta mas enfim tem essa história de poder ser 4 anos a história de não poder mais nem treinar claro não vai participar de jogos não vai participar e mesmo que recorra como disse Pascoal quanto tempo isso vai demorar e aí tudo bem ele vai ficar treinando em uma academia em outro lugar e tal mas olha e terminando o contrato esse ano com essa história toda do meio do ano vai embora não vai embora Flamengo renova acho que tem que ficar com ele agora tem que estender o contrato até resolver isso mas puxa vida que ruim para ele para o momento dele ele está lá brigando com o Pedro para ser titular pela idade que ele tem enfim quando houve o caso com o peruano o guerreiro o Flamengo não teve sucesso né se você se lembra bem recorreu e tal vamos ver como é que fica a história do Gabigol não sei se pode me parece que isso não pode ser revertido em multa em dinheiro é punição mesmo e cai é o que você falou tirar um pino aí da bomba no colo do Gabigol e não é fácil resolver isso não porque do outro lado eles ficam querendo que sirva de exemplo né óbvio que isso repercute até mundialmente né agora o Gabigol não sei lá no processo Genovil foi hoje o julgamento o que que ele explicou porque todo mundo fez o exame antes do treino jogadores o Gabigol segundo o relato tá lá que é por isso que tão falando em tentativa de fraude e tal que passou batido pelos caras não deu bola foi treinou tomou banho foi almoçar depois teria pego o vaso lá pra coletar urina sem falar com ninguém ainda assim tudo isso tá escrito eu não tô inventando não tá lá devolveu aberto o que deveria ser fechado tá nos autos lá que aí ele se incomodou que o cara entrou no banheiro pra ver se era ele mesmo que tava urinando enfim tem tudo essa história ali eu não sei como ele realmente se justificou por que que ele não fez junto com os outros se ele tava incomodado com alguma coisa enfim é mas isso uma pancada na carreira dele isso deve fazer parte do recurso né do Flamengo e do Gabigol agora eu queria só ouvir o Zinho porque a gente tem uma convidada especial já já mas o destaque inicial do Zinho também sobre esse assunto porque tem toda a experiência de quem jogou futebol e imagina o Mauro até falou aqui né como a demora no julgamento aconteceu então ele pode em princípio o que são dois anos de pena pode virar apenas um ano apenas um ano é uma bomba pra quem joga futebol isso né Zinho abril do ano que vem né é muito triste né lamentável pra carreira de qualquer atleta uma situação como essa né esportivamente ele já vive um momento difícil né perdeu a posição poucas oportunidades se contundindo tendo polêmicas fora do campo né teve aquele problema lá de uma postagem no dia do Flamenguista enfim discutimos bastante isso né que ele coloca ali uma foto dele com o Zico e gerou muitas polêmicas muitas interpretações enfim não é uma boa fase e ela piora né piora com essa bomba aí desse julgamento que aconteceu porque aí é o pior de tudo o cara ficar sem jogar sem treinar no seu clube é fiel e aí o que você acha dessa história hein você acha que Gabigol vai cumprir essa pena total de dois anos você acha que ela vai ser diminuída aí na metade ou menos da metade qual que é a sua opinião sobre isso você acha que a pena foi muito dura você acha que não deveria ter sido dessa forma ou você realmente acha que com as atitudes de Gabigol ele merece essa pena e deve cumprir a pena inteira que bom bem já imaginou um cara como Gabigol agora terminando o contrato no Flamengo com possibilidade de ir para outro grande clube ficar dois anos sem jogar é um prejuízo gigantesco para a vida dele financeira e também para a carreira dele futebolística então deixe sua opinião aí nos comentários se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a crescer é um canal novo aqui a gente tem um Instagram também fala fiel oficial segue a gente lá no Instagram já temos quase 4 mil seguidores e deixe seu like se você gostou do conteúdo de hoje valeu e até a próxima e aí e aí e aí